Olá você que segue, que assiste o Flávio Bernardo, tá? Quero sempre agradecer você que me segue, você que deixa seu like e você que faz seu comentário, eu faço questão de responder com o maior carinho em você, tá? Agora você que nunca tinha visto o Flávio Bernardo, clicou pela primeira vez, por favor se inscreva aqui no canal, deixe seu like se você gostar do vídeo, tá bom? É isso que eu peço em todos os meus vídeos. Hoje eu estou aqui para dar um recadinho para vocês, para vocês que me assistem. Eu estou começando as gravações do meu programa de TV, o Construindo Minha Casa. Este é o logo do programa e é a segunda temporada do programa. Eu estou começando as gravações, tá? É uma casa que eu vou construir do zero, mostrando para vocês o passo a passo. Eu quero mostrar para vocês todas as dificuldades que uma pessoa enfrenta de fazer uma casa, tá? Uma pessoa sem experiência. Lembrando que eu não sou pedreiro, não sou do ramo da construção civil. Eu me propus fazer uma casa e mostrar para vocês aí de casa, para vocês que vão me assistir na TV e também aqui no canal do YouTube. Esse recado é para vocês aqui do YouTube, tá? Para vocês verem, acompanharem a obra do Construindo Minha Casa com o Flávio Bernardo construindo na maioria das vezes sozinho. Eu quero mostrar para vocês a dificuldade que é construção, de que é fazer uma casa. Se você está querendo fazer uma casa ou reformar sua casa e você não tem coragem, eu acho que você consegue sim. É só ter força de vontade e fazer igual eu. Eu pesquiso, eu vou atrás, eu aprendo e eu faço, eu mostro aqui para vocês. Então eu quero que vocês me acompanhem, que vocês dão as suas opiniões para mim. É sempre aqui embaixo do vídeo, aqui deixando seu comentário, tá? Eu quero mostrar para vocês a real situação de se fazer uma casa, principalmente aqui no Brasil, que não é nada fácil para os brasileiros fazer uma casa. Porque o maior sonho do brasileiro é a conquista da casa própria. É por isso que eu quero mostrar aqui. Com a ajuda das empresas, vão apoiar o Flávio Bernardo e a gente vai usando os produtos dessas empresas e ir construindo essa casa, tá bom? Por quê? Muitas vezes a gente vê por aí, vê vídeos que é tão fácil a pessoa fazer, tal, deixar pronto aquilo. Mas na verdade não é nada fácil. Tudo na construção é difícil e requer muito esforço. Eu quero mostrar isso para vocês aqui, as dificuldades. Quero passar para vocês como é fazer uma casa na realidade, tá bom? Então espero que me acompanhem e sigam o Flávio Bernardo nessa nova jornada do programa de TV Construindo Minha Casa, segunda edição.